meus amigos estou aqui iniciando mais uma caminhada aqui pra melhorar mais a locomoção e do corpo aí as juntas ficar mais leve também o colesterol tem que dar uma baixada aí estou aqui fazendo essa caminhada aqui vai tentar melhorar os ânimos também essa estrada aqui é a antiga estrada do do deraque onde ela vai ser reaberta está sendo reaberta para ser a terceira via aqui da cidade apesar de fazer muita volta né para cima uma rua com entrada oficial mas como estão em fase de construção né ver como é que vai ficar aí caminhada que mais vira aqui um pouquinho e aí Tchau, tchau. E o pássaro cantando, é muito lindo aqui. Estou ficando por aqui, estou meio cansado, mas eu peço para você, por favor, se inscreva aí no meu canal, youtube.com.br, me siga aí, compartilha aí nosso vídeo, mostrando aqui a nossa rodoviária aqui para o nosso povo. Muitos carros passando aqui, ali já é a escola do IFAC, instituto federal aqui do estado do Acre, IFAC, então valeu, um abraço a todos.